A procura de imóveis, mas também o envolvimento entre o cliente e o corretor. De que forma? A gente vai ver aqui na nossa apresentação. Mas, de antemão, pode o smartphone dar facilidade na venda, em aluguel e até mesmo na compra de um imóvel? Quem sabe? Vamos lá. Se for equipado com o software adequado, com certeza. De que forma? Agilidade. A gente preza sempre em ter um aplicativo limpo e ágil. De que forma? Objetivo. E aí o cliente pode simplesmente fazer um cadastro, faz o login, procura na região através de um mapa o que ele prefere. A gente vai ver aqui algumas funcionalidades e assim ele pode chegar ao objetivo, que é o quê? O imóvel. Com isso, a gente vai ver algumas funcionalidades ao longo da nossa apresentação. Descubra os imóveis que estão próximos de você. O mapa é extremamente interativo com o usuário, ok? Multiplataforma, inicialmente com Android e iOS, ok? Mas a gente já está estudando a possibilidade também do Windows Phone, ok? E aí algumas funcionalidades que o usuário pode fazer, que é busca. De que forma? O número de dormitórios, região, tipo do imóvel, valor, locação ou compra, área por metro quadrado e número de garagem. Esses são os pontos, tá? A gente fez um estudo em alguns sites de imobiliárias e vimos que o que há de comum nessas buscas são esses seis tópicos aí. Com isso, o cliente que está procurando o imóvel, que está na rua, ele pode achar o imóvel de uma forma mais rápida. Bom, hoje, qualquer casal que está próximo de se casar, vai na rua ou até mesmo um casal que já está casado, quer trocar de apartamento, ele pensa, vou procurar um imóvel. O que é que ele faz? Compra um jornal, não é isso? Ou melhor, vamos dar um giro no nosso bairro, tá? Nas principais ruas, próximo de colégio, próximo de escola, ok? E o que mais? Procurar as plaquinhas de aluguel. E entrar em contato com o corretor ou com a imobiliária, para a imobiliária orientar ele a ligar para o corretor. Olha aí a demora. Com o nosso objetivo, não. O objetivo é fazer uma coisa simples. De que forma? Todos os imóveis cadastrados. De uma forma interativa, ele vai localizar os imóveis, ok? Ele pode fazer o filtro na busca e vai mostrar os imóveis no smartphone, ok? Vai detalhar, que eu vou logo falar das próximas funcionalidades do nosso aplicativo. Ele pode localizar o imóvel, tá? Visualizar fotos daquele imóvel, tá? E características adicionais, como preço do condomínio, né? Quantos andares tem? Quantos por andares? Isso são detalhes. O principal é a região, a rua, quantos dormitórios, se tem uma suíte ou não, e o preço. Se ele se interessar por aquele imóvel, ele pode muito bem clicar em detalhes. E aí sim, ele vai ter os adicionais, as características adicionais. Vamos lá. Outras funcionalidades, que é o imóvel favorito. Eu posso selecionar, ok? Os imóveis favoritos e encaminhar esses imóveis para um corretor. Ou até melhor, para a minha noiva, para o meu pai, ok? E aí eles visualizarem, tá? Por e-mail, esses imóveis, ok? Com um linkzinho para ir para o mapa. E aí sim, ele pode fazer a classificação, tá? A prioridade desses imóveis que a gente vai visitar. E aí ele opinar qual seria o imóvel mais ideal para se morar. Ele também pode adicionar também comentários sobre aquele imóvel. localidade, se está próximo de alguma região de risco, se não está. Se está próximo da praia, se não está. Ele pode ir, se é ventilado, se não é, se é poente, se não é. Alguns detalhes que só sabe quem. Quem vai comprar imóvel. Por exemplo, a minha namorada disse que quando a gente for comprar imóvel, ela acha que a gente vai comprar, mas tudo bem. Ela vai passar o dia todo nesse imóvel para saber se ela é ventilada. E aí ela pode muito bem fazer um comentário no nosso aplicativo e disponibilizar isso. Se tiver um outro apartamento naquele mesmo prédio, ele já pode ver o quê? Os outros comentários, ok? Temos também que a gente pode falar direto com o proprietário. De que forma? A gente, no próprio detalhe do imóvel, abaixo vai ter o número do corretor e o número do proprietário. Ele já pode ligar diretamente pelo smartphone, para o proprietário e também para o corretor, ok? Ou simplesmente passar um e-mail com alguns detalhes, solicitar alguns detalhes adicionais, referente a quê? Os imóveis, ok? Simplesmente localizar os imóveis e as funcionalidades ali embaixo, que ele pode facilmente, bem prático, bem limpo. O objetivo da gente é um aplicativo limpo, simples e objetivo. Nada de fazer rodeios para chegar ao nosso objetivo. E a minha ideia é simplesmente simples, prática. Já tive dificuldades em procurar apartamentos, sei as dificuldades. Por isso que eu tive essa ideia, de trazer aqui para startups, dessa ideia, para poder expor a minha ideia e passar a informação para vocês. Obrigado. Eu queria pedir para o pessoal do Mr. Cook, já vim vindo para cá. Mr. Cook? Está subindo. Como ontem, pessoal, a gente vai esperar todo mundo se apresentar. Vamos tomando nota de quem você gostar mais e no final a gente vai fazer o like para ver quem vai ganhar a chance de participar da final amanhã. Ué? Ué. Boa tarde, meu nome é Samuel, sou arquiteto de software e resíduo em Belo Horizonte. Vim para vocês aqui apresentar o projeto Mr. Cook. Primeiro, quem nunca chegou em casa, abriu a geladeira, procurou alguma coisa para comer e encontrou alguns itens, tipo ervilha, milho e não sabe o que faz com aquilo. Aí prefere optar o quê? Vou pedir, vou para um restaurante, um fast food. Não tem muita ideia do que pode ser feito. Então, a partir daí, entra o Mr. Cook, que você fornece para ele os itens que tem dentro da sua geladeira e ele cria uma receita para você diante do que você tem. Então, exemplificando melhor o aplicativo, vamos para a primeira tela. Essa é a tela inicial do Mr. Cook, onde você pode se cadastrar, sou novo aqui ou me encontre, caso você tenha um cadastro já no Mr. Cook. Na próxima tela, nós temos o cadastro efetivamente, nome, senha, dica de senha, você cadastra. Caso você já tenha um cadastro no Mr. Cook, nome, senha e se você não lembrar a senha, o mecanismo de recuperar a senha, minha dica, dica de senha. Recuperando a senha, você pode logar normalmente. Seguindo, nós temos... É um projeto panorâmico, onde temos uma imagem uniforme, que são colocadas dentro de frames. Por exemplo, o título está MR ponto, é porque essa imagem é dividida em três frames. Quando você desliza o mouse, a mão, o dedo sobre a tela, ele te mostra a imagem completamente, panorâmica. Temos duas opções, o meu perfil e minhas preferências. Entrando na primeira opção, nós temos... No meu perfil, nós temos os meus dados, meus favoritos, meus amigos e minhas fotos. Nos meus dados, eu tenho todas as informações sobre o meu cadastro, nome, senha, dica de senha. Eu posso atualizar, se eu quiser. Seguindo, eu tenho os favoritos, caso eu queira adicionar uma receita como favorito. Incluir a minha lista de favoritos e, possivelmente, compartilhar com os meus amigos. Tenho a minha lista de amigos. Essa lista de amigos, ela faz a integração da sua lista de contatos que você tem em seu dispositivo e outros amigos que você queira cadastrar, sem estar vinculado a um Hotmail ou qualquer coisa que seja. Temos a terceira opção, a última opção do meu perfil, que é o Minhas Fotos. Eu tenho foto agora e meus amigos podem ver. No Foto Agora, eu posso tirar a foto da minha receita e guardar no meu acervo, normalmente, para enviar posteriormente aos meus amigos. Seguindo, eu tenho as minhas fotos, que os meus amigos podem ver. Nesse momento, eu entro em todas as fotos que eu tenho previamente cadastradas, que eu tirei, e seleciono os meus amigos para poder enviar as fotos, normalmente. Seguindo, eu volto lá na tela inicial, onde eu tinha o meu perfil e minhas preferências. Eu tenho o cronômetro, o cronômetro traz minhas preferências, porque eu posso querer, simplesmente, cronometrar o tempo que eu vou fazer a minha receita. Seguindo a segunda tela panorâmica, eu tenho as opções do Mr. Cook. O que ele contempla? Ele não contempla doces, salgados ou qualquer coisa desse tipo. Ele define as suas categorias de forma mais definida, de forma mais concisa. Ou seja, eu tenho massa, legumes, grãos, gordura. E eu posso montar a minha receita, como eu disse, selecionando desses itens. Legumes, cenoura e ervilha, eu adiciono. Tenho arroz, também adiciono, que está em uma outra categoria. Seguindo, eu tenho a minha lista com todos os meus ingredientes que eu selecionei, onde eu posso removê-los a qualquer momento. E tenho a opção, o que o Mr. Cook tem para nós. Assim, o Mr. Cook me apresenta uma lista de todas as receitas, com todos os itens que eu informei previamente, com todos os itens selecionados. Eu seleciono um deles, e tenho ali o meu cronômetro. Se eu selecionei a minha opção de ativar cronômetro em minhas preferências, e tenho o tempo estimado, e toda a descrição, ingredientes, o modo de preparo sobre a minha receita. Posso classificar a minha receita, se eu curti ou não curti. Posso adicioná-la aos favoritos, como eu informei previamente, e compartilhar a minha receita com os meus amigos. Se os meus amigos não tiverem essa receita no dispositivo deles, eu posso enviar essa receita para eles, para fazer parte do acervo. E posso fazer o check-in também. Por exemplo, fiz um jantar na minha casa, e quero convidar os meus amigos para participar do meu jantar. Então, eu posso fazer um check-in pelo Foursquare, ou posso utilizar o Facebook também. Tenho compartilhar com os amigos. Na opção, eu tenho a minha lista de contatos e a minha agenda. Na minha lista de contatos, é a lista de contatos que tem no seu dispositivo. Tenho a minha agenda, que eu cadastro previamente. Essa barra inferior aqui, é o que nós chamamos de barra da aplicação. Através dela, nós podemos adicionar, excluir ou enviar. Durante toda a aplicação, nós teremos essa barra de aplicação, que possibilitará melhor usabilidade do sistema. Porque eu posso estar a uma tela à frente e querer retroceder. E exatamente essa é a função dessa application bar. Ou seja, ela me permite navegar por toda a aplicação, sem eu ter que voltar telas. Aqui, a tela de adicionar o novo amigo. Caso, aí agora eu tenho um problema. Se eu informei vários itens ao Mr. Cook, e o Mr. Cook não conseguiu produzir para mim uma receita, o que eu posso fazer? Vou ajudar o Mr. Cook, vou cadastrar uma receita para ele, vou adicionar o acervo dele. Ajude o Mr. Cook. Aqui eu tenho o cadastro da receita, com todos os itens, nome da receita, tempo estimado, descrição, ingredientes, modo de preparo, salvei, ela está no meu acervo. Faz parte agora do livro de receitas do Mr. Cook. E a última tela do panorama é aquela Meus Alimentos, onde eu tenho todas as minhas categorias, como eu informei previamente, e se, por exemplo, eu quero adicionar algum legume que não tenha as minhas categorias, esse é o momento. Eu adiciono os meus alimentos às minhas categorias. E é isso. Esse é o projeto Mr. Cook. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Eu queria chamar agora o Bruno do Mr. Cook. Do João e Maria. Do João e Maria, perdão. Desculpa. Não, não. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Mendes. Eu sou do João e Maria, micro localização urbana. Primeiramente, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre o nosso aplicativo. Que, na verdade, não é apenas um aplicativo. É uma rede de serviços. Para contar um pouquinho a história do João e Maria, a gente tem que passar um pouco sobre a concepção, a ideia de onde veio, de onde surgiu isso, essa necessidade. No começo, quando a gente pensou no João e Maria, a gente não tinha nada para equiparar, nada para comparar. Então, era uma necessidade. A gente achava que se localizar em centros comerciais era uma coisa complexa. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já se perderam num estacionamento? Nossa, bastante, hein? Num shopping. Achar um banheiro num shopping. Caixa eletrônico. É complexo, né? Então, o João e Maria, inicialmente, surgiu através dessa necessidade. Então, ele é um aplicativo para se localizar em shoppings, estacionamentos, convenções. Tá. É uma boa ideia. A gente começou a desenvolver isso e pensar nisso. Mas aí a gente descobriu que nossa brilhante ideia já tinha sido pensada. Já tinha sido pensada por vocês. Todo mundo, em algum momento, já pensou nisso. Então, como o João e Maria não foi criado a partir de nenhum outro aplicativo, ou nenhuma outra categoria de base, a gente começou a adicionar coisas ao João e Maria. O que tornou ele único. Pensamos na interatividade das pessoas. A gente queria que o aplicativo fosse fácil, simples de usar e divertido. Utilizamos as concepções mais básicas de pesquisa, que são utilizadas em smartphones. Então, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de uma loja através do logo. Você está na localidade, coloca na horizontal e você consegue fazer uma pesquisa, por exemplo, pelo logo da loja. Há uma interatividade de voz. Caso você queira, não é necessário digitar especificamente alguma coisa no João e Maria. Basta falar com ele. Então, o Aira Contest, você localizaria. Se você ainda é metodista e gosta do meio tradicional de pesquisa, tudo bem. Pode digitar no João e Maria. Ele vai te dar a localidade. O João e Maria, ele te dá a rota de onde você deseja ir. E ainda mapeia o caminho que você percorreu até o destino que você deseja. Então, temos uma rota verde, por exemplo, queremos ir ao Aira Contest. Está lá a rota verde. Aquela rota amarela é o caminho que eu já percorri. Isso é simplesmente um meio de que, se você passou por um lugar interessante e gostaria de retornar, essa rota vai ficar marcada ali para você. Pode passar. Uma coisa bem legal que a gente gosta do João e Maria, e tem a ver muito com a questão do divertimento, quantos de vocês jogam aqui? Gostam de jogos? Ah, que bom, cara. Que bom. A coisa do jogo mexe muito com a questão da cognição. E a cognição foi uma das coisas que a gente utilizou de base para desenvolver o João e Maria. A gente tem um radar, por exemplo, que a gente encontra em jogos bem conhecidos. Quem jogou GTA, por exemplo? É legal. Muitas vezes você fica olhando mais para o radar do que para a tela realmente do que está acontecendo. Porque você quer chegar naquele objetivo. O João e Maria possuem um radar semelhante. Então, quando você vai se aproximando das lojas, a luminosidade do radar vai aumentando. Então, você tem realmente aquela sensação de que você está chegando próximo dessa loja. Mas não basta chegar até o local. Às vezes você quer ter apenas uma informação sobre a loja que você está visitando. Às vezes você passa em uma loja todos os dias ali naquele shopping, mas você não sabe exatamente o que vende aquela loja, o que tem naquela loja. Talvez você pense, ah, não me interessa. Mas, poxa, se alguém te contasse o que tem nessa loja. Então, através do mapa, a gente consegue clicar lá no logo da loja e vai aparecer uma descrição da loja. A gente tem lá uma categoria, pode ser uma loja de roupa, pode ser, enfim, uma livraria, não importa. Se você vai até o local, você pode fazer um check-in. Que é um caminho natural. As pessoas fazem check-in. Qual a diferença do check-in do João e Maria para um check-in no Facebook ou um check-in no Full Square? Você pode dar um recomendo. Aquela bandeirinha gera um score. E essa loja pode ser taxada. As pessoas podem simplesmente fazer um check-in e não recomendar. Talvez ela... Estou aqui, mas não necessariamente recomendar. Mas, se você gosta do serviço, se o serviço é interessante para você, recomenda lá. Vai aparecer. Essa recomendação ainda pode ser compartilhada. É uma tela bem semelhante ao do Full Square. E aí você já pode compartilhar isso no Facebook, no Google+, e no Twitter. É sempre interessante saber o que há de novo e o que está acontecendo naquele estabelecimento comercial. Campanhas, ia dos pais, ia das mães. Então, de que maneira você sabe o que está ocorrendo naquele shopping? Há um espaço para promoções, campanhas promocionais. Então, aquela tela ali vai indicar o que está ocorrendo de promocional naquele momento, naquele estabelecimento comercial. Ou pode ser uma convenção. Não importa. O João e Maria se aplica simplesmente a qualquer espaço de domínio público. Onde as pessoas andam, vão e visitam. Essa tela pode ser recolhida. Clicando ali ao lado. O mapa fica ali para você visualizar também. Pois é, chegamos à parte da diversão. Quando a gente criou o João e Maria, a gente pensou, tem que ser simples, prático e divertido. Olhar para um GPS veicular é divertido? Vocês se divertem com um GPS veicular, por exemplo? Alguém se diverte? Não? Não? Então, quando a gente pensou o João e Maria, a gente queria que ele fosse divertido, cara. Então, por exemplo, temos o filme do Batman. Agora, nos cinemas, todo mundo comentando. Vamos supor que a gente quisesse criar uma campanha publicitária para esse filme. Então, se você fosse, por exemplo, vamos colocar uma hipótese. Criamos ali o desafio. Você vai até uma livraria, tira foto com, sei lá, o Batman e a filosofia. E, caso você faça isso, chegue no local, dê o check-in, compartilhe, ganhe um pôster, um suposto desconto. A coisa do desafio, na verdade, é tornar esse centro comercial interativo para vocês. A gente quer, na verdade, que você visualize as lojas, os locais de atendimento, mas que seja uma coisa divertida para você, que seja agradável para você. A gente quer tornar essa experiência dentro da loja, dentro do estabelecimento, divertido para vocês. Que traga um bônus para você e para o estabelecimento, evidentemente. Essas são as pessoas que acompanham o João e Maria. São três Joões, na verdade, e uma Maria, que está aqui sentado. A gente está bem feliz de apresentar ele para vocês, porque foi uma coisa pensada para vocês. A gente não pensou especificamente na nossa concepção, na nossa dificuldade. Foi necessariamente uma dificuldade que eu encontrei e a gente encontrou em todos que conversavam com a gente. Minha mãe teve essa ideia, sabe? E as pessoas têm essa ideia todos os dias. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar em uma plataforma que é sim simples, que é sim divertida e é prática. E a gente gostaria muito que vocês utilizassem o João e Maria. É isso. Eu sou o Bruno. Obrigado. Parabéns, Bruno. Obrigado. Obrigado. É isso, cara. É isso. Valeu. Queria pedir para o pessoal do DailyCast já vir para cá. Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal. Está dando para me ouvir aí atrás? Está dando? Meu nome é Eduardo e, primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Área Contas. Está rolando uma palestra muito legal, mas não vão para lá. Eu queria estar lá também. E antes de começar a falar do DailyCast, exatamente, que é um projeto que eu estou desenvolvendo junto com três colegas. Nós somos ainda estudantes aqui da Federal. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu não vou perguntar quem aqui lê blogs, que eu acho que todo mundo deve ler. Mas quem aqui escuta podcasts regularmente? Pode levantar a mão, por favor? Essa é a metade aqui. Ok. Está bom. E de podcasts, o que é o legal do podcast é que você pode ouvir em qualquer lugar, né? Mas para voltar um pouco de blogs. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sites de notícias. Eu sou meio que viciado no Globo.com. Só que quando eu chego lá no Globo.com, de vez em quando, eu tenho algumas notícias que não me agradam, né? Um pouco mais próximo, né? Por exemplo, eu estava navegando hoje de manhã e encontrei isso aí. Pô, legal, né? Legal. Eu estava acompanhando a Fazenda. E eu pensei, poxa, eu deveria ter uma forma de sempre ter notícias que me agradem. Eu sempre tenho notícias que me agradem no meu Google Reader. Porque eu cadastro os blogs que eu gosto. Então, como eu cadastro os blogs que eu gosto, então não tem perigo de vir em nada que eu não goste. O que não é exatamente verdade. Às vezes, tem algumas notícias que não são legais, tem algumas notícias que não lhe agradam. E eu também queria poder filtrar isso. Mas nem sempre eu posso estar lendo minhas notícias. Às vezes, eu estou dirigindo. Ou então, eu estou indo para o trabalho. Quem aqui, assim, como eu, gasta mais de 10 minutos para chegar no trabalho dirigindo? Alguém gasta mais de 30 minutos? Uma hora, alguém? Pronto. Uma hora é muito tempo para se perder, não é mesmo? Você imagina aqui em Recife, esse trânsito. Você vai para o trabalho, gasta uma hora. Depois volta para o trabalho, gasta outra hora. Eu pensei, poxa, por que não aproveitar esse tempo que você está se locomovendo para o trabalho, que está voltando do trabalho, para ouvir as notícias que você se interessa? Aí você vai falar, pô, eu posso ouvir no rádio. Pode, mas no rádio não tem as notícias que você gosta. No rádio não tem aquele seu blog favorito. Então, para resolver esse problema de você estar gastando tempo, com o tempo morto, a gente está criando o DailyCast. O DailyCast é uma maneira rápida, fácil e grátis de criar seu próprio podcast ou sua rádio personalizada. No DailyCast, você agrega todos os seus sites, todos os seus blogs, sites de notícias que você gosta de ler, cadastra no site e a gente faz uma filtragem automática das melhores notícias e grava isso em um MP3, que você pode ouvir em qualquer lugar. Aqui seria um exemplo. Você iria marcar os sites que você gosta e a gente vai criar um link para você e você vai poder cadastrar e ouvir o DailyCast em qualquer lugar, em qualquer lugar mesmo. A gente não é um app ainda para celular, porque a gente acredita que eu mesmo tenho um Nokia que não tem aplicativos. Então, eu acredito que eu gostaria de ouvir o DailyCast em qualquer lugar. E eu escuto aqui no meu celular. O DailyCast já está funcional. A gente vai liberar, a gente não está com a interface completa ainda, mas a gente vai liberar convites-betes para vocês. e a gente está trabalhando nisso. E a ideia do DailyCast, resumida, é você poder juntar tudo, agregar, escolher seus feeds e ouvir onde você quiser. Aí você pensa, pô, legal, é de graça. Mas, e aí, como é que vocês vão sobreviver? De graça, ninguém sobrevive. Como é que se paga esse negócio? A primeira forma de se pagar o DailyCast é como uma rádio tradicional. Uma rádio tem propagandas e você escuta a rádio de graça no seu carro. Então, o que a gente vai fazer é colocar propagandas entre os seus feeds. Mas você pensa, pô, chato? Propaganda é chato. Sim, propaganda é chato quando a propaganda não foi feita para você. Se eu sou um estudante, eu não gosto nada de moda, por exemplo. Então, eu não queria ver uma propaganda em uma loja de roupa. No DailyCast, os anunciantes sabem que são vocês. Então, vocês vão poder receber somente as propagandas que possam vir a interessar. Propagandas de sites, por exemplo. Para mim, eu gostaria de ver uma propaganda da Intel, para mim. A segunda forma de monetizar o DailyCast é criando podcasts personalizados para blogs e sites. Por exemplo, existem blogs que ainda não têm seus próprios podcasts. Nós, o DailyCast, iríamos criar esses podcasts para os blogs e assim eles iriam pagar para nós. E se você ainda está chateado com a ideia da propaganda, o DailyCast tem uma versão que é ad-free, que vai ser por uma quantia módica. Então, de forma rápida e grátis ou paga, você vai ter personalizável um podcast para você. E segundo, a versão paga ainda vai ter mais coisas. A gente vai agregar previsão do tempo para você. A gente vai agregar previsão do trânsito. Ou seja, a gente vai pegar tweets do JC Trânsito ou sites ou sistemas como o Waze. E vai agregar tudo isso em um podcast para você ouvir matinalmente. E você vai poder escolher quanto tempo você vai ter o DailyCast. O DailyCast pode ser em 10 minutos, pode ser em 20 minutos ou até 30 minutos. Vai tudo da sua vontade e do seu gosto. Boa noite, pessoal. O DailyCast é uma ideia muito simples, por isso que eu não preciso dos 10 minutos para apresentar. Eu queria que vocês pudessem seguir o DailyCast no Twitter. Quando a gente estiver lançando, a gente vai anunciar para vocês. E, no mais, obrigado pela atenção. Pessoal do CrowdPix. João, CrowdPix. Por ali. Ah, não vai ser essas duas últimas, não. Então... Ah, sim. Eu ainda posso achar. Ah... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Freitas e eu vou apresentar para vocês o que é o CrowdPix. Ah, estão me ouvindo bem agora? Está melhor? Joia. Apresentar para vocês o que é o CrowdPix. Para a gente começar a entender o que é o CrowdPix, eu vou perguntar aqui para vocês quantas pessoas já tiraram uma foto aqui na Campus Party e fizeram upload dessa foto para alguma rede social. Alguém pode falar? Joia. Estão me ouvindo melhor agora? Agora sim, joia. Então, eu vou explicar para vocês o que é o CrowdPix. Para começar explicando, eu vou contar três histórias sobre o nosso personagem principal, o Zé. E a gente vai começar a entender qual é o problema que a gente tenta resolver. Na primeira história do Zé, Zé vai dar o seu aniversário na sua casa e chama os seus amigos para esse aniversário. No final dessa festa, todo mundo tirou várias fotos da festa e Zé pede aos seus amigos. Pessoal, por favor, vocês podem passar essas fotos para mim, por favor? E os seus amigos vão dizer, claro Zé, a gente vai passar essas fotos para você. Não se preocupem. Mas, Zé e os amigos sabem que Zé nunca vai receber essas fotos porque ninguém tem saco de ficar passando foto por aí. Isso é um fato. Na segunda história do Zé, Zé quer sair para algum lugar. É um final de semana. Zé sabe de alguns lugares que ele gosta de sair em Recife, por exemplo, mas ele gostaria de ver como esses lugares estão exatamente agora, para ele poder decidir melhor que lugares ele vai. Ele gostaria de ver, por exemplo, se tal lugar está com muita fila para entrar, se está muito cheio, está muito lotado, tem pouca gente, quem está lá, se tem alguma banda tocando, que banda tocando é essa. Mas isso também não é possível para Zé hoje e ele não consegue fazer isso. E na terceira e última história, Zé vai a um show e ele fica muito longe do palco. Ele tira algumas fotos de lá, mas ele não consegue ver direito o palco lá na frente. Ele chega em casa do show, triste porque não conseguiu ver o show direito, e procura algumas fotos desse show, de como foi esse show. Ele também não consegue achar algumas fotos mais perto do palco porque não é fácil de organizar essas fotos todas. Então, o que é que essas três histórias têm em comum? As três passam pelo mesmo problema, que é o problema que a gente chama de problema dos muitos álbuns. O que é que é isso? A gente sabe que está todo mundo muito acostumado a tirar foto e fazer upload para redes sociais, como a gente viu aqui. A gente sabe que só no Facebook tem cerca de 6 bilhões de fotos sendo uploadadas por mês. desde que eu comecei a apresentação até agora, foram tiradas mais fotos do que foi tirado no século passado todo. Então, se a gente pensa nessas fotos todas que estão sendo tiradas, a gente sabe que essas fotos foram tiradas em alguns eventos também, eventos como a Campus Party. Mas essas fotos são extremamente difíceis de serem achadas e as pessoas querem achar essas fotos todas juntas pelo evento. Infelizmente, isso não é possível hoje e as pessoas tentam fazer isso a partir de hashtags. Mas a hashtag não soluciona esse problema muito bem, por quê? Hashtags são difíceis de serem compartilhadas, são difíceis de serem divulgadas, são difíceis de serem lembradas e elas não restringem também ao local do evento. Então, qualquer pessoa pode usar a hashtag do Campus Party, mas sem estar aqui, por exemplo. Então, foi pensando nisso tudo que nós criamos o CrowdPix. O mouse está bem demorado hoje aqui. O CrowdPix. O CrowdPix. Aê! Fui pensando nisso que a gente criou o CrowdPix. O que é que é o CrowdPix? Com o CrowdPix, qualquer pessoa pode criar um álbum colaborativo do seu evento. Então, é só ele fornecer onde vai ser esse evento, uma geolocalização, o nome do evento e a data desse evento. A partir disso, quando uma foto é tirada através do CrowdPix, a gente sabe a geolocalização dessa foto, a data dessa foto. Então, a gente sabe em que evento essa foto foi tirada. Então, assim a gente consegue organizar todas as fotos tiradas num evento em um único álbum. Nada mais ficar procurando fotos por aí pela internet. Como é que a gente consegue fazer isso? Na nossa página de eventos, a gente tem a lista de eventos que foram cadastrados. Esses eventos podem ser públicos ou privados. Um evento público vai ser um campus party da vida, um show, um congresso, qualquer tipo de coisa assim. Esses eventos públicos são listados nessa página aqui e você pode ter o filtro dessa página por proximidade, por quantidade de amigos no evento, por popularidade do evento e outros filtros também. Além disso, esses eventos públicos são filtrados nessa tela de Explorer. Assim, se você tem dúvida de para onde ir, você pode ver na página de Explorer que eventos estão acontecendo em volta de você e ver como estão esses eventos exatamente agora em tempo real. Você vê as fotos que estão sendo tiradas lá, consegue compartilhar essas fotos, pegar essas fotos para botar no seu Facebook, etc. Você vai ver essas fotos, você vai ver essas fotos, não esquecer o mouse e usar o computador, né? Joia, valeu. Você vai poder ver essas fotos, dar like nessas fotos e, além disso, esses eventos públicos vão ser estimulados a darem prêmios para as melhores fotos geradas no evento. A foto mais likeada vai ganhar algum prêmio dado por esse cara. Então, além da interatividade do álbum, as pessoas vão ganhar prêmios por essas fotos. Você vai poder comentar nas fotos também. E nós temos também os álbuns privados. Álbuns privados vão ser voltados para festas de aniversário, coisas mais que você não quer divulgar por aí e sim só para os seus amigos. Então, esses eventos não vão ser divulgados na nossa página de Explorer e de eventos e só quem está no evento e foi convidado pelo dono do evento vai poder publicar nesses álbuns. a gente vai ter também uma interatividade dentro do aplicativo, entre os usuários. Então, a gente vai poder ver que usuário foi em que evento e tirou que foto apenas dos seus amigos e ver também quem são os seus amigos, a que eventos eles foram e configurar a privacidade entre você e seu amigo. Desse jeito, o Zé, que estava lá em cima sem conseguir compartilhar as fotos direito, ele vai poder criar o álbum dele e não se preocupar em ficar pedindo as fotos. Ele também vai poder ver todos os eventos que estão acontecendo em volta dele em tempo real. Tá, mas uma pergunta que pode surgir é, será que as pessoas vão deixar de usar os seus aplicativos preferidos de foto para usar o Crowdpix, como por exemplo o Instagram? Será que eles vão deixar de usar? A gente vai responder essa pergunta um pouco mais no final. O Crowdpix vai ser completamente de graça para usuário como o Zé e como vocês aqui. Qualquer pessoa vai poder criar completamente de graça um álbum privado, ver os eventos públicos e tirar fotos em eventos públicos. Já para os eventos públicos serem criados, a gente vai cobrar uma quantia módica para que os organizadores possam ter essa publicidade do evento na forma da lista dos eventos e você vai poder descobrir melhor esses eventos. Então, esses caras já estão acostumados a pagar cerca de, sei lá, 100 a mil reais para ter a divulgação desse evento através de fotos. Nós vamos cobrar muito menos que isso, cerca de 10 a 20 vezes menos que isso. A gente sabe que esse mercado de evento movimenta só no Brasil mais de 30 bilhões por ano. A gente tem cerca de 6, a cada 6 minutos tem um evento em São Paulo, então é um mercado muito bom e desse jeito a gente consegue fazer com que os usuários consigam usar o nosso aplicativo e aproveitem dele todo, sem pagar nada por isso. Onde é que a gente está? A gente está lançando o nosso aplicativo aqui na Campus Party, mas a gente não conseguiu lançar para vocês. Infelizmente, a Apple não liberou o aplicativo a tempo de vocês poderem usar, mas nós da equipe estamos usando o aplicativo aqui e no site do Crowdpix a gente já pode ver o evento público da Campus Party Recife. E a gente pode ver em tempo real tudo o que está acontecendo lá. Daqui a um mês a gente vai lançar o Crowdpix beta em alguns eventos de Recife, os principais eventos, e assim começar a expandir a nossa base de usuários. Se a gente agora volta àquela pergunta que eu fiz e pergunta, será que as pessoas vão deixar de usar o Crowdpix? Vão deixar de usar o Instagram, por exemplo, para usar o Crowdpix? Acho que a pergunta certa é, depois de eu falar aqui que as pessoas vão ter a possibilidade de ter as fotos, fazer upload para suas redes sociais, usar filtros também nessas fotos, deixar as fotos muito mais legais, como qualquer outro aplicativo faz. Mas além disso, as pessoas vão ter acesso a álbuns compartilhados fantásticos, vão ter acesso a todos os eventos da cidade e do mundo. E além disso, vão ter prêmios fantásticos por essas fotos que vocês estão tirando. Então acho que a pergunta certa é por que alguém usaria algum aplicativo que não um Crowdpix para tirar uma foto dentro de um evento. Esse é o Crowdpix. Muito obrigado. Pessoal, agora eu queria pedir para todo mundo voltar aqui no palco, o imóvel na mão, o Mr. Cook, o João e Maria, a Daily Cast, o Crowdpix, que já está aqui. Como que a gente vai prosseguir agora? Nós vamos fazer a nossa votação, em dois minutos eu vou voltar aqui e vou pedir para vocês votarem. A gente vai passar um por um, vocês estão com as mãozinhas, então quem tiver mais mãozinha azul ou quem fizer mais barulho vai se dando melhor consecutivamente. Então por favor, quem já apresentou pode vir para o palco, por favor. Vamos lá. Vamos lá pessoal, recapitulando. Bom, ontem nós fizemos o mesmo processo, a gente teve, na verdade desde o começo da Campus Party a gente teve 50 inscritos, dos 50 nós selecionamos 10. Esses 10 foram divididos em dois dias, 5 apresentaram ontem, 5 apresentaram hoje. Ontem dois foram escolhidos para a final de amanhã e daqui vão sair mais dois para a final de amanhã também. Então amanhã nós teremos quatro participantes na final, sendo que no primeiro, o primeiro colocado ele vai ter uma semana na academia do Aira em São Paulo para começar a já desenvolver sua startup. Ele vai ter inclusão no porto digital aqui e vai ganhar um aparelho Shon ou algum aparelho, um Shon 2, um tablet Shon 2 ou um outro aparelho da escolha. O terceiro e quarto lugar escolhem os outros aparelhos consecutivamente. E além disso, os quatro que tiverem amanhã, a gente vai passar por uma análise para ver qual dos quatro já estaria na Wira Week para a próxima startup que a gente vai lançar até o final do ano. Então para a gente começar, eu vou passar a ordem que eles apresentaram e aí eu vou pedir a ajuda de todo mundo que está aí com as mãozinhas e com muito barulho, por favor, na votação. Está todo mundo com a mãozinha aí, né? Todo mundo? Todo mundo pronto? Vamos lá. O primeiro na votação será imóvel na mão. Por favor, levantem as plaquinhas ou façam barulho. O segundo, 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 o segundo Treze. Quarto, Daily Cast. Vinte e três. E agora, Crowdpicks. Trinta e três. Parabéns, Crowdpicks. Crowdpicks foi o primeiro selecionado da eliminatória de hoje para amanhã. E agora, os juízes aqui, a gente discutiu um pouquinho antes de vocês subirem. E escolhemos o Daily Cast para representar a final de hoje. Então, boa sorte amanhã para vocês. E o pessoal que apresentou, poxa, não desistam. É um projeto muito bacana. E se a gente quiser conversar, a gente vai descer aqui e conversar um pouco mais. Tá ok? Parabéns. Obrigado por todo mundo ter votado. Parabéns e boa sorte. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado.